GEMINAS TV ONLINE Oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio A gente sabe o que faz Olá amigos do GEMINAS Estamos de volta aqui na Dipane Esta padaria que está se destacando muito em Guaxupé E não é por acaso Aqui você encontra muitas e muitas delícias E o mais importante Aqui é uma família trabalhando Atendendo a sua família Sr. Francisco, há quantos anos no ramo? Eu estou há 32 anos no ramo Aqui de Guaxupé há quanto tempo? Aqui em Guaxupé eu estou... Nós estamos há 7 meses aqui Só que eu já trabalhei aqui há algum tempo Há uns 3, 4 anos atrás Inclusive dei aula de quantificação Aqui no Horto, né? E eu fui para São Paulo E viajei para São Luís Da aula de quantificação Profeitaria em geral Eu voltei aqui e estamos aqui há 8 meses Ou seja, é o pai da matéria É inclusive o professor William, o que vocês têm no dia a dia Que oferecer para os clientes aqui da Dipane? Tudo bom, Pica Pau? Então, temos uma grande variedade de pães, de bolos Pães integrais Vários doces, sobremesas, inclusive por verão, sobremesas de frutas Inclusive, uma linha de miudezas Bastante variedade de biscoitinhos, petifus E outra coisa que eu estou notando aqui, Sr. Francisco Vocês trabalham com a touca Também com a máscara Higiene total aqui na padaria, né? Total Ele nasceu também Estou trabalhando também com produtos diet Outra coisa, William Qual que é o horário de funcionamento de vocês aqui? Porque o pessoal está nos assistindo Eu tenho certeza Inclusive, hoje o pessoal já me viu saboreando muitas delícias Que eu não ia vir aqui só para fazer a matéria Eu vim para saborear as delícias também Por favor, horário de funcionamento Sim, funcionamos de segunda a sábado Das 6 às 10 da noite E de domingo, das 7 às 10 da noite O dia inteiro Outra coisa, Sr. Francisco Vocês também aqui aceitam encomendas? Aceitamos encomendas Aniversário, casamento, festa em geral Casamento, de geral, batizado Tudo, de geral Bom, William, fala para a gente mais uma vez o endereço aqui da Dipânia Bom, nosso endereço Avenida Presidente Tancredo Neves Número 914 Aqui no Jardim Vera Cruz Bom, outra coisa também Eu estou bem gordinho, né gente? Deu para notar Todo mundo me conhece, graças a Deus, né? Mas aqui vocês também tem uma linha de produtos integrais Para quem quer manter uma saúde equilibrada Para quem quer cuidar do seu corpo É isso, Sr. Francisco? Bastante variedade de integrais William, na linha integral, o que você tem para oferecer? Ah, temos alguns pãezinhos integrais Temos pão de leite Temos pão de forma Então, meu amigo Se você quer saborear muitas delícias Quer ser muito bem atendido Venha para cá, para a Dipane Todos os dias de portas e corações abertos Aguardando você e a sua família Com muito carinho O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio Colégio Dom Inácio A gente sabe o que faz